Retro, opa! Estamos gravando esse vídeo aqui, também a pedido de vocês para mostrar os detalhes da RAM 1500 Rebel, tá? Essa que a gente escolheu aqui foi com configuração bicolor, preto e vermelho, então eu vou mostrar para vocês tudo que eu encontrar de detalhe que eu achar que realmente é relevante, tá? A gente está aqui na parte de trás do veículo, então a gente já vê que tem material aqui, eu não sei se é fibra de carbono de verdade ou só imita, tá? É um material muito bonito, aqui a gente tem essa assinatura em vermelho em vários detalhes do carro, assim como as costuras do carro, a gente tem alguns lugares que elas vêm em branco e vermelho, certo? Aqui na porta, todas as portas, elas não são aquele vermelhão chamativo, tá? É mais puxado para um vinho, é bem suave, não enjoa isso aqui, tá? Assim como costuras em branco e vermelho também, todas as molduras de áudio, elas vêm com esse vermelho aqui, também é um vermelho que não é chamativo, como eu já comentei com vocês. Você pode ver que o acabamento realmente é bem premium, a gente tem bastante cor macia, tudo soft touch aqui, o porto também, tudo soft touch. A gente não tem nenhum detalhe em Alcântara, como a gente tem na RAM 2500. Aqui, ó, porta da frente, ó, tudo soft touch, tudo. Tem pouquíssima coisa que não é soft touch, que é plástico líquido, vários detalhes e compartimentos aqui. A gente tem os tapetes que vêm em borracha, ó, com o bode aqui em vermelho nessa versão, tá? Eles são removíveis, assim como o da RAM 2500, isso facilita muito pra gente tirar e lavar, tá? Já nos bancos aqui, ó, nos dois bancos da frente, a gente tem a assinatura Rebel bordada, tá? O banco no centro é perfurado e a gente tem vários tipos de couro aí ao redor do banco, tá? Porque deixa a configuração extremamente bonita. Chegando aqui no volante, tá? A gente tem um volante que também mescla alguns tipos de material. Volante extremamente confortável, também soft touch, com as costuras aqui em vermelho, internas. Tá? Bodão aqui no meio. Aqui nós temos os controles de áudio, controle de telefone, ligar. Aqui, eu não vou conseguir usar porque eu tô com o carro parado agora, mas toda a parte de piloto automático tá aqui, né, desse lado. Vou fechar a porta aqui. Vocês conseguem ver o painel, que é extremamente bonito. A gente também tem em volta aqui, ó, do contagiros e do velocímetro detalhes em vermelho, assim como a assinatura Rebel, tá? Em vermelho, que é retroiluminada, tanto de dia quanto à noite. Eu não consigo baixar aqui a luminosidade, mas podem ver que é bastante detalhe combinando preto e vermelho. Aqui no painel central, nós temos também detalhes em fibra de carbono, com as molduras em vermelho e a assinatura RAM em vermelho, tá? Que dá um belo destaque. Aqui uma tomadinha 12 volts. Aqui mais um porta objetos. E aí começa a ficar legal a brincadeira aqui, porque aqui nós temos um console central de respeito, tá? Ele é bem parecido com o da RAM 2500, né? O tamanho dele é bem similar. A gente tem aqui um porta objetos aqui, ó. Aqui dá pra você guardar um cartão, alguma coisa assim, ó. Tá legal, fica escondidinho. Aqui a gente tem essa aba que é um suporte pra celular. Diferentemente da minha RAM 2500, esse aqui vem já com o sistema de carregamento por indução, tá? Então, só que ele não funcionou com capinha. Eu vou mostrar como funciona pra vocês. Encostei o celular aqui. Ele deve começar a carregar em breve, só que às vezes ele não funciona, tá? Eu não sei por que, tropa. Esse carro tem que estar engatado. Bom, não funcionou. Deveria funcionar, tá? Então aqui a gente tem suporte que eu acho bem legal, bem prático. Eu deixo normalmente alguns cartões aqui. E aqui você pode pôr... Acabei até três dispositivos, três aparelhos de celular, né? Aqui no interno, eu vou ligar a lanterna inclusive do outro telefone pra vocês. A gente tem mais um espaço aí. Espaço é o que não falta nesse caminhonete, tá? Então a gente tem mais um espaço pra guardar objetos. Aqui no console central é gigantesco, a parte de trás é refrigerada, né? Dá pra deixar uma garrafinha de água aqui, ela fica refrigerada aqui. A gente tem umas máscaras. Aqui ó, a gente sobe a tampinha aqui. Então a gente tem um espaço pra guardar, deixar água normalmente, né? Aqui, igualzinho da 2500, dois porta-copos, um porta-objetos. Aqui no meio, a gente tem tudo emborrachado, tá? Na RAM 2500, isso aqui já é tipo um veludo, tipo um alcântara. Mais uma entrada USB normal. Um detalhe importante é que a gente tem aqui duas USBs tipo A e duas USBs tipo C, que é essa pequenininha que você já deve ter visto, né? Legal? O tapete tá um pouquinho sujo. Como aqui a gente mostra a verdade, eu não ia limpar só pra mostrar pra vocês, tá? Esse aqui é o carro preto que a gente usa mesmo, tá? Então nós temos aqui... Ah, vou ter que limpar a câmera, sujou, peraí. Eita. Calma aí, tropa. Pronto, agora sim. Então a gente tem um porta-objetos superior, né? Um porta-luvas. E aqui o inferior não é muito grande. A gente tem iluminação amarela aqui dentro. Podia ter vindo com uma iluminação branca, né, dona RAM? Aqui já tem iluminação branca. Tá? Os detalhes aqui são exatamente iguais dos dois lados, né? Eu vou dar um tilt aqui pra frente. Pra mostrar mais um negócio pra vocês. Mais dois negócios pra vocês. Vamos lá. Só mais de dois negócios que eu tenho que mostrar pra vocês, tropa. Então a gente tem aqui, ó, freio de mão eletrônico, tá? A gente tem aqui o botão que liga e desliga a tomada lá do RAM Box. A gente tem aqui, ó... Controle de altura dos pedais. Isso aqui é top demais, tá? Ajuste do banco do motorista de lombar e ajuste de regulagem de posição automático, né? Aqui eu já mostrei em outros vídeos, mas, ó... Farge traseira e algo que eu gosto bastante são essas caixas aí que a gente tem pra guardar objetos. Essas caixas são bem maiores na 1500 do que na 2500. São mais compridas, tá? Tem dois lados. Tanque. Aqui, ó. Combustível. Fica do lado esquerdo, do lado do motorista. Fan Box, que também já foi mostrado. Aqui a tomadinha. Rod de parede. A gente tem aqui atrás mais uma, né? E eu já mostrei em outros vídeos, mas o que vocês sempre gostam de ver é a caçama bipartida da RAM 1500. Tá um pouco sujo, eu vou lavar essa aqui hoje ainda. Ó, mais compartimentos aqui. Pneus que aqui com essa caminhonete de fábrica já são pneus da marca Wild Peak, né? Modelo Wild Peak, né? Modelo Falcon. AT. A gente tem pneus aqui, ó. Dividida 275, 65, 18, tá? Com a roda já escurecida, né? Roda fosca, muito bonita. Todos os detalhes do carro aqui, que na 2500 são cromados. Aqui na 1500 eles são em preto fosco, tá? Em pintura. Caçambinha mais uma vez e bora. A grande diferença que a gente tem aqui na 1500, né? Externo. A 2500, nessa versão estágio 2, é que a 2500 ela vem com o RAM grandão ali, não tem outra opção. E a 1500 vem com o bode aqui do mal. Coisa mais linda, tá? Ele vem todo preto. Mas toda preta não tem muitos detalhes que chamem atenção, tá? Então é uma caminhonete mais discreta. Já aqui é uma caminhonete, essa aqui é a 2500, ela é mais parrodona, né? Se a gente pode ver, a gente vê de longe, já vê o RAM, ou RAM, a 1500. Ela é mais discreta. Bom, e é isso, tropa. Esse aqui foi mais um vídeo do RAM Garage BR. Se você gostou já sabe, né? Deixa aquele like maroto aí, não esquece de se inscrever no nosso canal. Vou finalizar esse vídeo aqui, mostrando parte da frente das duas caminhonetes. E é isso aí, tropa. Valeu, um grande abraço. A gente se vê onde? Lá no Instagram e no próximo vídeo. Falou! E aí E aí E aí E aí